Você tem que ir mesmo, se eu tivesse no lugar, eu estaria fazendo o que você fez nos últimos três anos, assim como fez Ricardo, fez o mesmo. E o que esses caras fizeram? Atenção, gente. O tempo todo eles ficaram aflitos com a desestatização. Talvez hoje até ainda tenha lá no fim do túnel uma esperança de que esse leilão não se untie, ou seja, que a concessionária de alguma maneira não chegue. Talvez, eu estou só conjecturando, mas em todo momento eles trabalharam muito, nunca se negaram, nunca se esquivaram de uma encomenda de leiturgia, da superintendência que foi escolhido. E eles só agradeceram o maior modelo. O século 10, Fabio Júnior, foi vendido com a ágil, eu acho que estou muito feliz ao esclarecer, amanhã vamos falar um pouco mais sobre isso. um ágil, uns 106 milhões de reais, um negócio que está totalizando aí 1.300 milhões ao longo de reais, 35 anos, mas ainda tem 875 milhões de investimentos. Se isso está acontecendo, grande parte da valoração desse ativo está aqui, um ativo intelectual. Então, gente, falei demais, porque quando o coração quer falar, é difícil segurar, mas eu espero ter tocado também o coração de vocês. Eu vou pedir, assim, com todo o vigor, uma salva de palmas para os empregados da companhia.